Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. O último vídeo foi de looks no provador e aí eu falei pra vocês que eu queria trazer as comprinhas que eu fiz, porque eu não comprei nem todos os looks que eu tinha experimentado e alguns que eu não consegui gravar, eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Valeu isso. Então gente, como eu tava falando, alguns looks e outros pra casa que eu experimentei e outros não, e inclusive uns que eu não consegui gravar no provador que eu comprei, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Eu também vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz, assim, de coisinhas básicas, assim, de beleza. E eu vou começar com os itens que eu comprei na lojinha de R$1,99. Gente, lá eu comprei duas coisinhas que eu achei muito interessante mostrar aqui pra vocês. Que uma é essa máscara aqui, ó, que é vitamina C. Ó, eu nunca usei esse tipo de máscara que vem assim dessa forma. Essa aqui a gente usa uma vez só. Eu vou testar e falar pra vocês o que eu achei, gente. Me sigam lá no Instagram. Eu vou testar aí e mostrar pra vocês o que eu achei, gente. Foi R$1,99. Que é o outro item que eu comprei porque eu vi muita gente falando sobre esse batonzinho, que ele é bem antigo, gente. Ele tem muitos anos e estavam dizendo que ele fica 24 horas, que ele deixa a boca vermelhinha, que ele hidrata e tem várias cores, gente. A mesma cor que ele é na tampa, ele é por dentro. Porém, na boca fica bem vermelhinha, parecendo um lip tint. Gente, eu gostei, gente. Só não gostei muito do cheirinho, porque o cheirinho dele é meio enjoativo, mas no mais ele hidrata. Ele fica por muito tempo assim na boca e pelo valor vale muito a pena, né, gente? Custou R$2,00. Outro item que eu comprei, gente, foi na Avon. Vocês sabem que eu também gosto muito de comprar na Avon. Inclusive, a minha mãe é revendedora. E eu comprei esse esmalte aqui. Eu gosto muito de esmalte em tons bem clarinhos. Rosa claro, lilás, esse tipo de cor. Eu achei esse nude aqui muito bonitinho. E eu ainda não usei ele, mas eu acho que vai ficar lindo, lindo na minha pele, na minha unha. E é isso, gente. Ainda não usei, mas com certeza eu vou usar. E também comprei esse item aqui, ó. Que é pra você colocar na geladeira e depois colocar na área dos olhos, que ele... Que ajuda na circulação, porque são assim de olheiras. Eu tenho muita mulher, ela é bem assim, escurinha, sabe? Então, tudo que ajuda na circulação, pra melhorar o aspecto da aparência, né, eu gosto de comprar. Então, ainda não testei, mas eu vou testar e depois eu conto lá no Instagram se tá aprovado ou não. E o último item, gente, no último vídeo de comprinhas, eu comprei um lip tint, vocês lembram? Dessa vez eu comprei mais um, só que esse é da marca Odorata, é uma revista também. E eu amei esse aqui, gente. E a pigmentação dele é muito boa, tanto na mochecha quanto nos lábios. E ele tem uma duração muito boa, muito legal. Eu gostei muito dele, gente. Tá super aprovado. E, gente, agora a gente vai pros looks, né, pras roupinhas, as comprinhas que eu fiz. Pera aí, tá passando no carro. E agora a gente vai pras comprinhas que eu fiz na loja Dona Flor. E eu vou começar, gente. Eu vou começar com o item que eu amei. Eu já tinha feito as minhas comprinhas, comprei várias blusinhas. E na parte de baixo eu só comprei mesmo um item. Porque o resto foi só blusinha, blusinha e cropped. Mas, assim, quando eu tava na fila de pagar, eu vi... Porque lá vende também mochila, bolsa, essas coisas. E eu vi uma mochilinha. E de cara eu amei a estampa. E eu falei, mano, eu não ia comprar, mas eu vou ter que comprar. E o preço também é muito legal. Olha. Olha que lindo. E eu tava precisando muito. Porque eu só tenho uma mochilinha. E é muito bom. Eu que sou mãe e tenho que levar mamadeira, fralda, essas coisas. Muito bom ter uma mochilinha. E a minha já tava bem velhinha, bem desgastada. E eu só tinha ela. Aí, quando eu vi de cara, eu amei a estampa. E ela não é nem muito grande, nem muito pequena. Então, cabe tudo que eu preciso. E é bem delicada. A estampa é muito linda. E ela é bem espaçosa, gente. Cabe muita coisa, olha. E tem esse bocinho aqui da frente também. E ele foi R$25,99, gente. Então, custou R$26,00. E eu achei que vale muito a pena, né? Até mesmo pelo valor dela. E agora, vamos pras peças que eu comprei. Vamos ver se vocês acertaram as pecinhas que eu levei pra casa. A primeira peça, gente, que eu acho, assim, que... Quem me conhece sabe que eu tinha que levar isso aqui, gente. Que foi essa crop de aqui, ó. Que eu provei ela. E de cara, eu amei, gente. Ela é muito linda. Ela tem esse detalhe aqui que dá pra você regular. Então, pra quem é magrinha e química e eu, valeu muito a pena. Porque tem como apertar mais, sabe? E eu amei, gente. Eu acho que vai combinar com muitas coisinhas que eu tenho. E é muito linda, assim, pra usar no dia a dia. Nesse calor que tá começando agora. Acho que valeu super a pena. E o preço... No outro vídeo eu mostro, mas eu vou contar aqui pra vocês, né. Vai que alguém não viu o outro vídeo. Que é R$15,99. Quem também me conhece, gente, sabe que eu tinha que comprar isso aqui. E olha isso aqui. Que é o short saia que aparece lá no outro vídeo. E ele tem o shortinho por baixo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. O shortinho normal. E por fora ele é uma sainha, tá vendo? Ele vem com esse cinto que dá pra você tirar ele e usar em outras peças. O que eu acho muito legal. É uma peça versátil, né. Gente, eu também arrisquei na cor. Que eu comprei um pink. Tinha opção de preto, enfim. Mas eu optei pelo pink porque eu achei tão lindo. Eu falei, cara, por que eu não vou arriscar, né. E se eu não me engano, no último vídeo, ele foi R$40,00, né. Gente, é muito lindo o comprimento também. Não é muito curto. Porque eu não gosto de coisa muito curta. E eu amei, gente. Eu vou usar muito, muito essa peça. Outra peça que eu levei dos itens que eu experimentei foi essa blusinha amarela. Ela é assim de linho. E apesar dela ser um paninho mais grossinho, ela é bem fresquinha. Então, dá pra usar no verão, dá pra usar no calor. E era um pouquinho gola alta. E eu achei muito lindo. E era bem fininha, sabe. Bem apertadinha. Então, vai combinar com muita coisa, gente. Esse detalhe aqui, ó, na manga, sabe. Achei muito, muito lindo. Também foi R$15,99. Gente, esse aqui não apareceu no outro vídeo. Que também é uma blusinha de linho e de gola alta. E eu não consegui gravar ele. Mas ele é o mesmo valor das outras peças. R$15,99. Aqui, ó, tem até a etiqueta. E eu amei ele. De cara, eu gostei. Por ser bem pequenininho. Bem... Eu tinha certeza que cabe em mim. Por ser bem pequenininho. E aí, eu gostei desses detalhes, assim, de botõezinhos. Gostei por ser gola alta. A cor é bem diferente, assim, do que eu uso. Mas eu decidi... Dessa vez, eu decidi usar mais. Porque muitas vezes eu só vou e só compro rosa claro, branco, preto. Só essas cores que eu tenho no guarda-roupa. Tipo, praticamente só isso. E cinza também. E eu resolvi me arriscar. E eu amei, gente. Eu acho que vai combinar muito com os tons que eu tenho no meu guarda-roupa. E é bom, às vezes, arriscar a gente usar outras cores também, né? Também comprei. Esse foi, eu acho que foi a primeira peça que aparece no vídeo, no outro vídeo. Que é essa croppedzinha aqui, ó. Que tem essa manguinha, assim, drapeada. Uma manguinha, assim, mais trabalhada. Que eu achei lindo. Tem a golinha alta, que eu amo. E é num tom de rosa muito, muito lindo, gente. É um rosa, assim, bebê. É mais escuro que essa que eu tô. E ficou lindo, assim, na minha pele. Eu amei. E eu vou usar bastante, gente. Assim, no dia a dia e tudo mais. E também custou... Deixa eu ver aqui, gente. R$15,99 também, gente. Linda, né? Eu amei. Nossa, eu vou usar demais, demais, gente. E o tecido dela é aquele tecido, assim, bem levinho, sabe? É tipo, como se fosse um tecido de maiô mesmo, sabe? Ele é bem fresquinho, bem lindo. Eu amei. Gente, por último, e por último, eu tive que comprar Aquela camiseta cheia de detalhes. Foi R$41,00. Eu tive que comprar, gente. Porque eu amei demais os detalhes dessa blusa. Olha aqui. E aqui tem um detalhe em renda. Nossa, ela é muito, muito linda. Eu amei demais, gente. Eu tenho certeza que eu vou usar muito. Essa já não dá pra usar muito, assim, no verão, no calor. Mas, assim, na estação. Enfim, eu vou usar muito essa blusa. Combina muito com o meu estilo. Combina muito com as minhas outras peças do meu guarda-roupa. Então, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui qual foi seu look favorito. Qual foi sua peça favorita. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Clique em gostei. E comente o vídeo que você achou, tá, gente? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.